Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo dessa nossa série, desse projeto de DevOps aí que eu tava desenvolvendo, tentando encaixar essas ferramentas, tá? E bom, a ferramenta de CI e CD que a gente vai utilizar aqui é o Drone CI, tá? O Drone CI é então uma ferramenta que eu vi do Gomex, se eu não me engano ele falou dessa ferramenta, comecei a pesquisar um pouco mais, achei bem interessante e decidi pesquisar um pouco mais sobre ela. Então, tá longe de ser uma Pipeline exemplar, né? Foi simplesmente pra testar e ver como tudo se encaixava. Então, olha só, eu joguei todos esses arquivos que eu tenho aqui pra um repositório, foi a primeira coisa que eu fiz. Joguei pra cá, então tá aqui o KOS Cluster Spinup, se você quiser dar uma olhada e tal, dá pra ver por aqui. O que a gente faz agora? A gente cria um arquivo aqui, ó, .drone.yaml. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Esse arquivo, ele descreve a Pipeline do Drone. Então, ele descreve os steps, os passos que ele deve seguir. Mas antes disso, você pode acessar aqui o site do Drone, ó, cloud.drone.io, sincroniza sua conta, sincroniza com o GitHub, ele vai ter acesso aos seus repositórios, você clica em Activate no repositório que você quiser ativar, beleza? E aí você coloca lá um arquivo drone.yaml, e aí automaticamente o Drone já vai entender, quando tiver um commit, ele já vai executar a Pipeline aqui. Tá bom? Então, olha só, o drone.yaml, ele diz o seguinte, eu vou executar uma Pipeline usando Docker, o nome dessa Pipeline vai ser K8S Cluster. Os passos dela, primeiro, esse passo aqui vai ser a configuração do plugin, eu vou utilizar essa imagem, então essa imagem que eu criei e coloquei lá no Docker Hub, ele vai ter essas variáveis ambiente, então ele vai ter uma AWS Access Key, o Secret Key, por quê? Porque ele precisa dessas variáveis ambiente para que ele consiga conectar na AWS e fazer a criação da infraestrutura. E aí eu faço o seguinte, eu dou um From Secret. O que é um From Secret? Se você for aqui no Drone CI e entrar no repositório, você tem uma configuração aqui em Settings, você tem o Secrets. E no Secrets você consegue criar, digamos, são variáveis com valores. E essas variáveis você pode usar no meio da Pipeline. Então eu crio aqui a minha Access Key, minha Secret Key. Claro que isso aqui eu deveria utilizar talvez um Vault para gerenciar as partes de chaves, enfim. Mas a função era fazer funcionar. E eu coloquei também a Private Key, que também precisa ser utilizada para conectar nas instâncias. Então eu coloco essas informações aqui, beleza? Ele vai executar o comando Terraform init, ou seja, vai conectar lá no Remote Backend no S3, vai baixar o plugin do AWS, vai trazer localmente para dentro do container. Depois vai executar o segundo passo, que é a criação da infraestrutura, então vai dar o Terraform apply, sem interação, auto-approve. Mesmo as informações, mesmo container, tá? E depois, por último, ele vai iniciar a execução. O que eu vou fazer? Eu vou só dar um reload na configuração aqui da Pipeline. Então eu vou entrar aqui e vou dar um restart, tá? Ele vai iniciar a execução novamente, então aqui o que ele faz? Ele vai dar um Docker Pool, vai pegar a imagem lá do Docker Hub, a imagem que eu criei, vai trazer localmente. E essa imagem ele vai utilizar para executar a Pipeline. Então você vai ver que ele vai jogar um Terraform init dentro desse container, tá? Ele já tem um cache ali também, então ele não faz o download muito grande. Então está aqui. Fez a inicialização, conseguiu conectar no backend remoto do Terraform, passou dessa fase, vai começar a fazer a criação da infraestrutura. Então está ali, Terraform apply auto-approve. Eu fiz questão de destruir toda a infraestrutura antes, para você ver como ela fica do zero. Então ele vai criar tudo utilizando o container que eu criei com o Terraform dentro, ele está executando tudo por lá. Então aqui, terminou de adicionar. Talvez ele falhe, porque ele falou o seguinte, terminei, mas... Inclusive ele falhou aqui agora, ele falou assim, terminei, mas não consegui conectar. Por quê? Porque ele não terminou de criar as máquinas virtuais ainda. Então se eu der um restart aqui de novo, as máquinas vão ter feito o reload e ele vai conseguir conectar nelas, tá? Então ele falou o seguinte, não precisei modificar. E aqui ele vai iniciar a execução. Então beleza. Como eu falei, ele não tinha terminado de criar as máquinas virtuais ainda, mas ele falou para o Ense, terminei aqui, mas não tinha terminado. Então ele não conseguiu executar. Então aqui ele executou tudo novamente, toda a pipeline de novo. Tudo exatamente como a gente fez antes. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o master, que é esse endereço IP, e eu vou tentar conectar nele. Tá? Mesmo esquema. Vou dar um export no cube config, igual, barra etc, barra, opa, barra cube, barra admin.conf, cubectl, get, nodes. Então tá aí, tudo configurado, tudo rodando bonitinho. Então, para você entender, basicamente criei uma esteira aqui, né? Onde durante a pipeline, o próprio drone se encarrega de baixar o arquivo, baixar o docker e tal, a imagem do docker, coloca tudo lá dentro, chama o terraform, o terraform cria infraestrutura, e aí chama o Ansible, e o Ansible vai lá e faz a configuração do cluster. Tá? Claro que tem muita coisa para fazer aqui ainda, mas já é um bom progresso, né? Então, espero que você tenha gostado desse projeto, espero que talvez isso tenha te ajudado também a aprender um pouco mais sobre isso. Deixe seu like, deixe seu comentário e comente uma sugestão de vídeo, tá bom? Um grande abraço e tchau!